Todos os jogadores que aqui estão são jogadores de enormíssima qualidade, e o João não foge a isso. Se não queres fazer uma comparação, não se pode comparar coisas que não são comparáveis. Ou seja, nenhum deles não tem características iguais. Eu, para poder comparar jogadores... Agora, em termos daquilo que é a sua qualidade, são grandes jogadores. Isso, indiscutivelmente, com 17 anos, 18 anos, os dois mostram grande qualidade. Agora, são jogadores completamente distintos em termos da sua forma de jogar, do seu potencial físico, da sua morfologia. São jogadores diferentes. Portanto, é querer comparar algo que não é possível comparar, porque tínhamos que ser dois jogadores com características muito semelhantes, e então aí podemos comparar. Não é o caso. Agora, se queres comparar no plano mais lato da questão, se tem qualidade, claro que tem uma enorme qualidade, senão aos 19 anos nunca estaria na seleção. São jogadores da dia de eleição. Podem chegar à seleção com 17, 18, 19 anos, e foram casos muito poucos no futebol português, Futebol, penso eu, Xelana, Cristiano, e pouco mais. E agora João, e mais um ou dois ou três, Renato, que também chegou muito cedo à seleção. Mas são jogadores de características diferentes, mas todos eles são jogadores de enorme qualidade, senão nunca seriam que chegaram à seleção nacional principal com esta idade. Isso é evidente.